E aí, oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bia, tô aqui pra gravar mais um vídeo pra esse canal. Desculpa o sumiço, eu tava com muitas coisas acontecendo. Ainda estou, mas... Provavelmente o próximo vídeo vai demorar um pouco também, porque eu tô tendo muito pouco tempo pra, tipo, escrever os roteiros. E eu quero escrever o próximo vídeo... Escrever não, eu quero que o próximo vídeo seja sobre ou a história do... A teoria que o Alexandre Caixão viajou no tempo, ou algum de iceberg do The Sims 1, 2, 3 ou 4, não sei ainda. Mas eu quero fazer um vídeo mais detalhadinho, assim, mais complexo, além desses das cidades. Então, provavelmente eu vou acabar demorando um pouco pra fazer, justamente porque eu não tô tendo tanto tempo. Eu vou tentar fazer o mais rápido possível, mas eu não posso prometer nada. Desculpa já adiantado por isso. Mas, o vídeo de hoje é sobre a cidade de Beacon Bay, do The Sims 3 pra DS, Nintendo DS. Espero que vocês gostem do vídeo, se vocês gostarem, por favor, deixe joinha, compartilhe seus amigos, deixe um comentário sobre o que vocês querem ver aqui no canal, ou se vocês gostaram do vídeo, enfim... Teorias de vocês. Também deixe o hype aí, que nem eu disse, sério, acho que já faz uns 5 meses que eu tô dizendo. Pra mim não aparece esse negócio de hype, mas se aparecer pra vocês, deixa aí pra mim, que vai ajudar muita gente. E é isso, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Beacon Bay é a única cidade disponível no jogo de The Sims 3 pra Nintendo DS. E a sua descrição é uma versão resumida da The Sunset Valley, do The Sims 3 normal. Antes de Bela Vista, existia Beacon Bay, fundada pela família Quero Tudo Que É Seu, pra ser uma cidade calma e pacífica. Essa versão da cidade traz de volta 3 famílias já conhecidas, os Alto, os Quero Tudo Que É Seu e os Caixão. Mas, tem algo muito estranho nessa história toda, porque aqui a família Caixão conta com o Alexandre, já adulto, né? O que acaba não fazendo muito sentido, né? Pelo menos pra linha do tempo, porque Sunset Valley e Beacon Bay se tornaram a Bela Vista no futuro. E é em Bela Vista que a gente conhece o Alexandre sendo uma criança ainda, né? Então, como que em Beacon Bay, que é a Bela Vista do passado, de muito tempo do passado, ele já é adulto e casado. Muita gente acredita que isso tenha sido ou um erro dos desenvolvedores, ou que a cidade não tem nada a ver com o universo que a gente já estabeleceu, né? E se passa num universo paralelo. Eu já tenho um vídeo aqui nesse canal que fala um pouco sobre isso, né? Mas, eu quero fazer, que nem eu falei no início do vídeo, eu quero fazer um vídeo só sobre essa teoria, porque eu acho ela muito interessante. E no vídeo que eu fiz, tá misturado com a história da Laura Caixão, né? Porque tá intrinsecamente ligada a história da Laura Caixão. Mas eu quero fazer um só sobre essa teoria. Eu vou deixar esse vídeo que eu acabei de mencionar na descrição, caso vocês queiram ver. O vídeo é bem antigo, zero carisma, assim, sabe? Realmente, se vocês quiserem assistir só pela história mesmo, pra vocês entenderem a teoria, não ficarem curiosos, né? Eu recomendo assistir, mas eu era muito envergonhada na época que eu fiz esse vídeo. Porém, assim, um mini resuminho do que se trata, basicamente, a teoria, ela engobla essa história de Beacon Bay, né? De Beacon Bay e The Sims 4. Porque The Sims 4 também se passa no universo paralelo, e isso é, assim, declarado pelos desenvolvedores do jogo, né? Então, isso não tem como mudar. Só que o que a teoria diz é que o Alexandre, ele ficou muito... Não rancoroso, mas ele ficou muito obcecado com o que aconteceu com a mãe dele, por ela ter desaparecido. E como a família dele já é de cientistas, né? Enfim, já estão ligados a esse tipo de coisa. Ele, no futuro, inventa a máquina do tempo e tenta voltar no tempo pra ver o que aconteceu com a mãe dele, né? Como que ela desapareceu. Porém, dá um problema e ele volta muito tempo lá pra trás, né? Ele volta pra Beacon Bay e não consegue voltar. Então, lá, ele se casa e ele vira escritor. E ele escreve a história do desaparecimento da mãe. Porque, curiosamente, no The Sims 3, que também se passa no passado, né? Se passa em Sunset Valley, antes, 50 anos, antes de Bela Vista. Existe um livro falando sobre o desaparecimento em Bela Vista e tal. Escrito pelo Alexandre Caixão. Que daí, claro, na época o pessoal só ficou tipo, ah, talvez seja um outro Alexandre Caixão, né? Mas daí depois veio essa história de Beacon Bay e depois veio essa história de The Sims 4, o universo alternativo, né? Então, The Sims 4, na verdade, seria o universo criado... Seria o universo criado depois de... Do que aconteceu... Ai, desculpa, baixei no microfone. Seria o universo criado depois do que aconteceu dele ter viajado pro passado, né? Mas aqui, apesar de eu ter me estendido bastante contando um pouco já, aqui a gente tá falando sobre a cidade de Beacon Bay, né? Então, vamos retornar para o assunto do vídeo. E agora vamos conhecer as famílias de Beacon Bay. Só não estranhem porque o jogo não foi traduzido pra português, né? Algumas coisas apenas. Então, os nomes das famílias vão estar em inglês e eu traduzi a história delas. Vamos começar, então, com a família Alto. Rico, rico, rico é o lema deles. Práticas comerciais inescrupulosas os levaram longe. Longe da felicidade e da redenção, alguns poderiam dizer. A família The Bachelor Pet. Uma mesa pra um. Para Léo, não há amor maior do que seu amor pela comida. Será que ele contrará um romance ou seus apetites culinários estarão sempre em primeiro lugar? The Bill Home. The B-A-O-Hom. Não sei. O amor começa com um sorriso, cresce com um beijo e termina com uma lágrima. Já aqui, termina com um peixe recém-piscado e uma refeição bem cozinhada pra dois. The Big Hair House. Eles são unidos pelo amor deles pelos filmes dos anos 80 e pela sua repulsa mútua por Titus Lyons, que é um outro sim da vizinhança que eu falo depois. Eles são um par perfeito de cabelos ruins e amores perdidos. A família Caixão. Eles moram nessa cidade desde o início. A aura de tristeza deles é merecida ou é mais o resultado de crescer com um pai chamado Mortimer? Eu achei essa descrição muito estranha lendo porque, como assim, os dois cresceram com um pai chamado Mortimer? Eles não são casados? Não sei. Mortimer, no caso, é o Vladimirta, em português. É o pai do Alexandre. E aqui, a descrição deixa meio implícito que é o pai dos dois, mas eles são casados. Eu não sei. É meio estranho. Podem deixar nos comentários o que vocês pensam disso, se é só uma escrita mal feita mesmo. Porque pode ser. A família The Do It Then. O desejo de vencer é o que melhor define esses zins. Embora a vida possa ser curta demais para o xadrez, esperamos que o tempo de Toby não seja curto demais para se tornar uma superestrela. The Far Bacon House. A forte atração pelo trechismo é o que uniu esses dois. A coragem compartilhada também ajuda a combater os hooligans nos jogos locais. Love Bolton Sheck. Assim como óleo e água, manteiga de amendoim e cabelo, e armas de ar comprimido e globos oculares, esses dois colegas de quartos são como ervilhas disformes dentro de uma vagem. Que descrição incrível. The McDonald House. Sendo um aspirante a imperador do mal, é importante encontrar um hobby tranquilo como a pesca. Não é surpresa, então, que ela veja esse hobby mais como algo para afogar minhocas do que pescar, de fato. Mews. Ela é uma covarde, sedutora, cabeça quente e com um dom para falar. Poderia ela ser qualquer coisa além de uma política? Será que ela vai mudar? Ou seu destino já foi traçado? The Odd Mod. Mac e Chá estão na área, cozinhando, comendo e preparando diversão para elevar o campo da vida deles. Excitável, comestível, desde que seja um vegetal. É isso aí. Gente, sério, as descrições dessas famílias, dessas cidades, são bizarras. The Poet About. Ela não pode deixar de ver o mundo como um haikai. Que estranho, não poderia se perguntar. Um poeta com esperança. Para pôr uma mesa para a arte, a beleza florescerá. No caso, isso daqui não tem muito como traduzir, porque a descrição seria um haikai e, né, traduzindo perde a intenção. Mas, enfim, tá traduzido aí pra vocês. A família quer tudo que é seu. A família de Malcom fundou a cidade, então não foi surpresa que quando Bambi estava procurando ouro, ela recorreu a ele. Será que isso é amor verdadeiro ou ganância verdadeira? The Roaming House. Acostumada a morar sozinha, foi uma grande mudança quando o melhor amigo de Tia se mudou pra sua casa. Joe será o companheiro de casa perfeito ou o maior arrependimento de Tia? Salazar Peach House. Para esses dois, o trabalho é uma forma de descobrir o mundo e depois entregar-se a ele. Um dia, eles descobrirão que seus corações pertencem um ao outro. Smulder House. Queimar as pontes do amor é o caminho deste sim. Ele é um piromaníaco cheio de paixões por meninas e o amor é o combustível que acende seu torturante fósforo. E por último, a gente tem The Wooden. Seus primeiros ídolos incluíam um quebra-cabeça de 9.999 peças e uma boneca chamada Ken. Ambos quais ele roubou. Claramente, ele é um gênio do mal. E esse foi o vídeo de hoje. É bem curtinho, né? Contando um pouco sobre a história dessa cidade, que não se fala muito sobre, porque é de Nintendo DS, né? Eu acho que eu nunca joguei essa cidade. Acho que eu já tive acesso a um DS, não era meu. Mas acho que eu tive acesso a um DS e não tinha o jogo. Mas é isso. O que vocês acham? Teorias sobre essa cidade. Além dos caixões... Dos caixões. Além dos caixões, também aparecem os altos e os quero tudo que é seu, com também variações deles, né? É, que nem eu falei naquela teoria mais antiga, meio que... Mais antiga não, né? Mais recente, no caso. Diz que o Alexandre, como ele foi pro passado, mudou a linha do tempo de tudo, né? Então também mudaria a linha do tempo das outras famílias e por isso eles estão diferentes. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que é só um universo paralelo? Honestamente, eu não me lembro muito daquela teoria que eu contei, mas lendo só a história de Beacon Bay me parece um universo paralelo. Eu realmente vou ter que revisitar aquilo pra ter certeza. Mas eu vou contar pra vocês a história, eu concordando ou discordando, não. Não tem problemas, tá? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, deixa o hype, comenta. Faz qualquer coisa que dê pra fazer aí pra vocês ajudarem a gente. É isso. Um beijão. E até a próxima tiazinha.